A partir de 2022, teremos um novo ensino médio, agora mais conectado aos interesses pessoais e profissionais do estudante, que passa a ser protagonista da própria aprendizagem. As mudanças são estabelecidas pela Lei 13.415 de 2017, e por isso são obrigatórias para todas as redes e sistemas de ensino do Brasil. Mas, afinal de contas, o que muda? Antes de tudo, o currículo passa a ser composto por duas etapas de formação. A formação geral básica e os itinerários formativos. A formação geral básica é o conjunto de aprendizagens comuns a todos os estudantes. Elas serão trabalhadas por meio de componentes curriculares organizados em quatro áreas do conhecimento, buscando o desenvolvimento de competências e habilidades. Já o itinerário formativo será de livre escolha do estudante, que poderá escolher se aprofundar em uma área do conhecimento ou realizar uma formação técnica e profissional. A formação geral básica e os itinerários formativos buscam desenvolver no estudante as dimensões física, intelectual, cultural, social e emocional, estimulando assim a autonomia e o protagonismo para a construção de um projeto de vida e a realização de escolhas pessoais e profissionais. Com todas essas novidades, o ensino médio passa a ter um total de 3 mil horas distribuídas ao longo das três séries do ensino médio, sendo 1.800 para a formação geral básica e 1.200 para os itinerários formativos. Gostou? Então acompanhe os próximos episódios sobre o novo ensino médio paranaense e fique ligado nas nossas redes sociais.